Sua Majestade, a Rainha Alexandra, e Sua Alteza Real, a Princesa Diana de Gales, pesquisando sobre as vidas da Princesa Alexandra da Dinamarca, de Lady Diana Spencer, não consegui deixar de notar algumas similaridades surpreendentes, entre elas, as duas eram primas de décimo quarto grau, com cinco gerações de diferença, ambas decidiam de ser Ralph Nivelli, primeiro conde de Westmoreland. Alexandra, através de sua filha, Eleanor, condessa, e Daiane, por meio de outra filha, Cecite, duquesa de Nova York. Aos 19 anos, elas se tornaram as futuras princesas de Gales, Alexandra, por seu casamento com o príncipe Belle, em 1863, e Diana, por seu casamento com o príncipe Charles, em 1981. Sua principal função, gerar herdeiros para coroa. Contudo, as princesas eram mais do que meras reprodutoras. Foram muito queridas pelo povo britânico, e adoradas por sua beleza e gentileza, sendo consideradas ícones de sua geração. Infelizmente, enfrentaram problemas familiares, com as suas respectivas cunhadas. Em certa fase da vida, até mesmo com suas sogras, as rainhas Vitória e Elizabeth II. Como não bastasse esse paralelo, as duas mulheres sofreram com as infidelidades de seus maridos. Afinal, uma das amantes mais famosas famosas do príncipe Belle foi Alice Keppel, bisavó da Camilla Parker Braunlis e atual esposa do príncipe Charles. Mas as diferenças terminam por aí. Alexandra, que se tornou rainha com sorte em 1901, levou uma existência bastante feliz, e foi forçada a aceitar a presença de Alice, até mesmo durante o funeral do rei. Todavia, a mulher aristocrática do século 19 não encontra correspondente nas mulheres da segunda metade do século 20. Mais independentes, elas enfrentavam os problemas conjugais, em vez de se reprimirem, suas frustrações de forma calada. De 1980 a 1997, a princesa Diana evoluiu do arquetipo de Cinderela triste para o que de uma mulher moderna, mais madura e confiante. Ela começou seguindo as regras do jogo, tornando-se, em seguida, senhora e autora de sua própria história. Nunca chegou a usar a coroa como Alexandra, mas, posterioridade, lhe reservou um título muito mais ilustre, O de Princesa do Povo, texto de Renato Dumont, Tapioca Neto, para o grupo Monarquia do Facebook. Acesse o grupo Monarquia Brasil. Torne-se membro.